O deputado Natalino Lázari usou a tribuna para falar sobre o caso recente de agressão que ganhou repercussão nacional. Uma professora da rede pública de Indaial, no Vale do Itajaí, foi agredida por um aluno dentro da escola, quando dava aula no Centro de Educação para Jovens e Adultos. A violência com agressões verbais e físicas foi relatada pela vítima nas redes sociais. No relato, a professora se descreveu como dilacerada e desamparada pelos governos. O deputado Natalino Lázari apresentou um requerimento pedindo a criação de uma comissão especial para discutir maneiras de combater a violência sofrida pelos professores em sala de aula. Nós precisamos reacender essa discussão da segurança nas escolas. Sou pena de o professor perder a autoridade e nós começarmos a deteriorar um valor que é fundamental, que é o respeito ao ser humano, o respeito ao cidadão, uma disciplina visando a formação integral do órgão do estudante.